Olá amigos, sejam bem-vindos a Classificarros, agora vou apresentar para vocês esse sedã premium da Chevrolet um Malibu 2.4 automático ano 2011 um carro de particular que você pode negociar diretamente com o proprietário acessando o nosso site vocêdecarro.com vendo mais informações, valor e fotos do veículo lembrando que nós aceitamos carro na troca e financiamos é só enviar sua proposta temos aqui rodas de liga leve com freios ABS pneus novíssimos as rodas são aro 18 primeiro que esse é um sedã grande é um sedã premium ele tem todo um design, um requinte americano carro com aquecedor de bancos ajuste elétrico dos bancos aqui nós temos o ajuste da lombar é possível deixar mais alto ou mais baixo a parte da lombar do banco do motorista acabamento em couro inclusive um refinado acabamento na parte central aqui o encosto central porta objetos câmbio automático vou mostrar mais detalhes para vocês aqui na porta do motorista vidros elétricos nas quatro portas ajuste do retrovisor elétrico travamento das portas abertura do porta-malas elétrico um detalhe muito importante som de alta qualidade é fantástico a qualidade do som desse veículo chamar atenção para segurança também airbags laterais e de teto airbags frontais vou mostrar mais detalhes a chave do Chevrolet Malibu a ligação normal é um carro 2011 pouco mais de 113 mil km quase 114 mil km carro muito bem conservado revisado regularmente mecânicos de confiança vale a pena conferir de perto aqui nós temos o som é um som convencional com entrada para pendrive e P2 o ar condicionado é digital temos aqui mais porta objetos o volante para vocês terem noção da conservação aqui nós temos informações ajuste do piloto automático controle de som comando de voz vamos para mais detalhes da parte traseira você nota em cada detalhe que o carro é muito bem cuidado excelente espaço interno até nos detalhes do banco você nota o cuidado temos aqui dois encostos de cabeça cinto de três pontos para as três posições do banco traseiro a porta traseira também com vidros elétricos lembrando se você quer saber o preço ver informações de financiamento é só acessar o nosso site lá você vai ver todos os detalhes do veículo que você está querendo comprar a abertura do porta-malas ele oferece um amplo porta-malas pena que agora com o sol aqui não dá para ver muito detalhe mas a gente vai tentar mostrar para vocês no nosso site nós temos informações da litragem do porta-malas a potência do motor não deixe de conferir lembrando que nossa loja fica em Campinas na rua Carolina Florence número 410 no Guanabara nosso telefone é 19 32436665 entrando em contato você pode agendar sua visita em nossa loja você se encontra na loja com mais segurança com a comunidade para fazer um bom negócio é isso amigos essa é a classificar os negociando veículos e fazendo amigos com a comunidade 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 com a comunidade